Aê safadão! De olho em você, hein? De olho em você também, hein? Vai safadão! Vai, G Feitosa! Uh, essa parceria vai ser massa, hein? Doeto top! Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não ter juízo Fez o que fez, tem que pedir pra voltar Você! Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o tipo de pior mulher do mundo Agora assista aí de camarote Eu bebei no gelo, tomando ciróquio Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Não é brincadeira não, não é safadão Vai safadão! Vai safadão! Vai safadão! Vai safadão! Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não ter juízo Fez o que fez, tem que pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o tipo de pior mulher do mundo Agora assista aí de camarote Eu bebei no gelo, tomando ciróquio Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebei no gelo, tomando ciróquio Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Wesley, meu amor Um beijo pra você E todo o meu Pernambuco Em especial de Águas Belas, hein? Tamo com saudade de você, hein? Uh! Vem, safadão! Vem, safadão! Queremos show, hein? Vambora! Cantar com você aqui! Parará, papapá, papapá! Uh!